Boas tardes, sigo a fônica, o cachorrada se chalava, vegana revoltada, e eu sou revoltadinha mesmo. Olha a hora que eu vou almoçar, duas e trinta e cinco. O que que eu vou comer, minha gente? Não tô mais no hotel, não tô mais em Brasília. Então eu que faço a minha comidinha, eu esqueci do gergelim. Mas é basicamente isso, brócolos tá cru, arrúcula, alho, alface e repolho roxo, bastante azeite, vinagre e castanhas. Tá 40 graus, por isso que eu tava sem vontade de almoçar. Tá aí pra vocês uma prévia, o apartamento, a cobertura tá toda suja, porque eu ainda tô com fadiga. Não consigo fazer nenhum tipo de limpeza. Ele ficou fechado desde 24 de dezembro. Passei 32 dias lá em Brasília, no Manhattan, com assistência, né? Então eu tô aqui, ó, de biquininho, pra ninguém me ver nua, e vou almoçar agora. Porque é cruelty free, é zero glúten, é zero crueldade animal e é zero lactose. Porque eu sou uma atleta idosa, uma idosa atleta. E uma Vex Six Model, unhas veganas da Súria. O anel é patinhas e ele é representando todos os animais. Pode encomendar no Vex Solutius, no Cachorradas e Viralatice, é prata, 950. Ou do Sereia Fegana, 60. O que é que eu vendo pra ajudar os abrigos de animais do Brasil? E se você não quiser, não precisa comprar. Ajude você, faça alguma coisa pelos animais. Não coma cadáveres de animais que estão contaminados com hormônios. E com antibióticos que vai te dar câncer. The Game Change and Move, What Your Health, Conspiracy. Dieta dos Gladiadores. A carne fraca, terrax.org. E Domínio, vai assistir, depois a gente conversa. Agora eu vou almoçar. Queimadinhas é pra amar, são seres sencientes.